Os grandes achados dessa eleição, talvez do ponto de vista acadêmico, o mais interessante foi esse estudo que o Ibope fez em parceria com o Estadão, que mostrou, numericamente, estatisticamente, que há uma divisão histórica do voto na cidade de São Paulo, uma área petista, localizada nas periferias norte, sul e leste da cidade, e uma área antipetista, no centro expandido, uma região mais rica, a renda média é duas vezes e meia maior do que dessa área petista. E ali, entre elas, uma pequena área, em torno de 10% do eleitorado, que é volúvel, que oscila entre o candidato petista e o candidato antipetista. A que você atribui a eleição, dessa vez, a eleição do candidato do PT? Foi a invasão do eleitorado da área petista na área não petista? Como é que você explica isso, geograficamente, falando? É, eu acho que o Fernando Haddad acabou tendo uma aceitação maior por esse eleitorado que vive ali na área antipetista, Eu acho que o candidato José Serra entrou nessa campanha com um desgaste muito grande, já ocasionado pelo desgaste da própria eleição presidencial de 2010, também pelo fato de ter saído da prefeitura em 2008, para concorrer ao governo, em 2006, para concorrer ao governo. E o Fernando Haddad acabou sendo mais aceito nessa área antipetista e acabou, então, ampliando aí a sua base. Eu acho que cada vez mais eu tenho visto e percebido eleições, não só em São Paulo, mas em outras áreas também, com uma clivagem social muito forte. Então, isso acho que acaba fazendo mais essa divisão mesmo no eleitorado. E não só aqui, né? A gente viu isso também em outras capitais aí. Ou seja, candidatos de pobre e candidatos de rico. Talvez não de uma forma tão forte como... Isso. Acho que cada vez mais a gente está percebendo uma clivagem social aí, principalmente nas capitais, né? Onde isso fica bastante dividido. São as políticas, as demandas de cada um dessa área geográfica aí dos eleitores acabam sendo diferentes, né? Então, e aí eu acho que aqui, nessa ampliação aí, de ter... Nesse estudo que a gente fez, a gente sabe que tem um número maior de eleitores na área antipetista, mas acho que essa eleição acabou com o Fernando Haddad tendo uma aceitação maior dentro dessa área, que conjuntamente com o desgaste e uma rejeição maior de José Serra, acabou levando ele à vitória. Tchau, tchau.